Veja, certeza manifesta. Evidência ainda quer dizer caráter de objeto de conhecimento que não comporta nenhuma dúvida quanto a sua verdade ou falsidade. Então já vimos que evidência é um caráter de objeto de conhecimento, de ciência, de certeza que não comporta, que não admite, que não existe nenhuma dúvida quanto a sua verdade ou a sua falsidade. O verbo evidenciar, logicamente, quer dizer mostrar com clareza, comprovar. Portanto, meus amados ouvintes, isso é mais importante do que ser curado de câncer, de sequeira, de paralisia ou de qualquer outra coisa. É muito mais importante, porque isto significa estar na primeira ressurreição. Isto significa estar no arrebatamento. Isto significa ter certeza manifesta, comprovada, com clareza. certeza absoluta de que pertence à noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos de dar valor a este assunto como entre a vida e a morte, sobre a evidência do Espírito Santo. porque há muita coisa por aí, enganando o povo. E esta é a era do engano. Na verdade, este acontecimento simultâneo que aconteceu dentro da era de Filadélfia, que foi a mensagem de João Wesley, com a tônica principal da santificação. Lutero foi justificação pela fé, João Wesley, santificação, com um acontecimento simultâneo dentro da era de Filadélfia, que foram os dons espirituais. E foi tido, por nós mesmos, os pentecostais, por muito tempo, que a evidência do Espírito Santo, de que a pessoa realmente tinha recebido o Espírito Santo, tinha sido batizada com o Espírito Santo, é falar em línguas estranhas. Bom, cada coisa na sua era, na sua hora. Em troca disso, as pessoas se santificavam. As mulheres se santificavam. Os homens se separavam. Eram tidos como falsos, como hereges. As denominações qualificavam os pentecostais de espíritas. As reuniões pentecostais de espiritismo. Esta é a grande verdade. Hoje nós temos movimentos carismáticos. Falando línguas, curando enfermos, mulheres de shorts, cabelos cortados, caras pintadas. De todas as maneiras, homem fumando, bebendo, prostituindo, falando línguas estranhas e curando enfermos. Sem se afastar da iniquidade. Leia São Mateus, capítulo 7. Muitos me dirão naquele dia, em teu nome fizemos maravilhas. Ele responderá, eu não vos conheço, porque vocês não se apartaram da iniquidade. Fazendo milagres. Tendo dons espirituais. Desde que, sem dúvida alguma, temos de ter o Espírito Santo, para estarmos no arrebatamento, na primeira ressurreição, Então, devemos, sobre todas as coisas, sobre todos os interesses, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder a sua alma. Ora, isso significa, que ter o Espírito Santo, deve estar acima, de quaisquer interesses, e circunstâncias nessa terra. Bade Robson disse para Deus assim, Senhor, eu estou aqui separado, para receber o Espírito Santo, e o Senhor vai encontrar, somente os meus ossos aqui, se eu não receber o Espírito Santo. Nós estamos agora, na era dos montes, é monte das oliveiras, é monte disso, monte daquilo, nomes sugestivos, mas na hora de ir, é por valada, é por val de jabota, é lutar com o anjo, a noite toda, até receber o sinal. e o sinal que Jacó recebeu, não foi línguas estranhas, não foi dons, os dons, fizeram dele, um trapaceiro, ele ludibriou a todos, mas quando ele constatou, que aquilo não resolvia o problema, então ele desceu, ao invés de subir, e voltar com grande elegância, com grande poder, para reunir multidões, ele voltou, mancando de uma perna, e com seu nome trocado, de Jacó para Israel, agora esta, é a minha necessidade, eu estou falando, da minha necessidade, e você, meu ouvinte, fale da sua, por si próprio, mas nós devemos, sobre todas as coisas, ter certeza, da real evidência, de que temos o Espírito Santo, é fácil, ora, São Paulo não julgou, a sua própria igreja, lá em Corinto, primeiro os Coríntios, capítulo 3, ele não estava julgando, de uma maneira impiedosa, porque isso, deporia contra ele próprio, contra o seu próprio ministério, mas ele disse, categoricamente, e eu, irmãos, não vos pude falar, como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, ele diz, com leite vos criei, e não com manjar, isto quer dizer, eu comecei com o abecedário, mas eu não posso vos falar, de expressão aritmética, eu não posso vos falar, de álgebra ainda, porque vocês não podem sair do abecedário, vocês não podem nem saber, qual é o nome do pai e do filho do Espírito Santo, usado pelos apóstolos no batismo, vocês não podem ver nem atos dos apóstolos, capítulo 2, verso 38, atos dos apóstolos, capítulo 10, capítulo 8, capítulo 19, capítulo 22, vocês não podem ver isso, vocês não podem ver, nem o versículo lá em São Lucas, no final, no último capítulo, que combina com Mateus 28, 19, que em seu nome, pregasse o evangelho a todas as nações, vocês não podem ver isso, como que vocês poderão entender, compreender os mistérios dos sete trovões, a álgebra de Deus, se não poder sair ainda, desse clamor, por coisas terrenas, oh sim, porque ainda sois carnais, é por isso, pois havendo entre vós invejas, divisões, contendas, ministério tal daqui, ministério dali, ministério daculá, ministério dali, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo, olha aí, a política religiosa, e o outro eu de Apolo, porventura não sois carnais, sem faltar aquele que dizia, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, também politicamente falando, então, contendas, dissensões, invejas, política dentro da igreja, política religiosa, política nacional, partidos, crentes morrendo por time de futebol, discutindo, ele diz, sabe por que que isso acontece? É porque vocês ainda são carnais, isso quer dizer, vocês não foram batizados, com o Espírito Santo, e portanto, se vocês ficarem nesta condição, vocês não estarão, na primeira ressurreição, agora, veja só, esta evidência, essa certeza manifesta do Espírito Santo, em sua vida, não pode ser o dom, você pode ter, um presente de alguém, quer dizer, uma dádiva, um dom, mas você não tem aquele alguém, você tem o presente do alguém, você tem o dom do Espírito Santo, isto quer dizer, Jesus te deu dons, mas foi Deus que me deu, foi sim, e você pode falar línguas dos homens, você pode falar as línguas dos anjos, você pode dar seu corpo para ser queimado, e toda sua fortuna pelos pobres, e não passar de um sino que badala para lá e para cá, para lá e para cá, com a mesma cantiga todo dia, se não tiver, a evidência comprovada, certeza manifesta, onde não pode comportar nenhuma dúvida, quanto a sua verdade, porque ele vos guiará em toda a verdade, isso, quer dizer, 1 Coríntios capítulo 13, o caminho mais excelente, que Paulo mostrou para a igreja, depois de, ordenar sobre os dons, e ainda lhe disse, aquilo, olha aí, que está a evidência, essa pedra de coroa, esse amor ágape, esse Espírito Santo, não age com indecência, não tem inveja, não vive em contenda, em divisões, invadindo o ministério do outro, difamando, entrando no campo dos outros, em fornicação espiritual, combatem tanto adultério, para salvar a sociedade perdida, a sociedade poderia não ter nenhum adultério, de um homem com a mulher, e ela estaria da mesma forma perdida, como estava, Caifás, Anás, é o chamado pecado social, coando o mosquito, engolindo o camelo, essa é a grande verdade, comprovada, a evidência de que o homem é carnal, está aí, que a mulher é carnal, porque ela veste, contrário, às cartas apostólicas, ela não pensa no pudor, porque não lhe falta líder religioso, doutor amontoado, conforme sua própria concupiscência, para cauterizar sua consciência, porque também são carnais, a verdade é esta, agora Paulo, não teve dúvida, de falar com a sua igreja, eu não posso vos falar, como espirituais ainda, porque entre vocês ainda há contendas, divisões, lá na igreja da Galáxia também, depois dele chicotear a igreja, quando os adventistas entraram lá, os adventistas começaram a trabalhar ali, querendo guiá-los pela lei, leia Gálatas capítulo 3, vocês gálatas insensatos, começaram pelo espírito, e agora termina pela carne, aqueles que vos incomodam, querendo que vocês se circuncidem, quer fazer um paralelo aí, ele disse, vocês que querem se justificar pela lei, serão julgados por ela, e logo aos Gálatas capítulo 5, a partir do verso 17, ele mostra com clareza, a evidência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, olha, na carta do mesmo São Paulo, os romanos capítulo 8, e veja como ele mostra que a inclinação da carne, é inimizade contra Deus, essa carne da qual nós cuidamos tanto, zelamos tanto no espelho, e estamos cheios de orgulho, de petulância, de arrogância, quando isso não passa de bichos, de vermes, mas como disse Davi, Davi tinha essa autocrítica, sou verme, mas eu tenho uma alma, que bendiza o Senhor, oh sim, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, Romano 7, olha, mas se sois guiado pelo espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, olha, são evidentes, as quais são prostituição, engraçado, por que, que ao invés de recomendar preservativo, não recomenda uma vida casta, e não recomenda a primeira Coríntios, capítulo 7, case-se, e livre-se da prostituição, se querer se livrar da AIDS, do juízo, e cai sobre, essa promiscuidade, esse sodomismo, que tem caído sobre a terra, por que, mas se sois guiados pelo espírito, ele está dizendo, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizares, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, carnaval, natal, glutão, pasca, glutona, comércio, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais, nos declaro, como já antes, nos disse, que os que cometem, tais coisas, não herdarão, o reino de Deus, não importa, se alguém, estuda, 15, 20 anos, defende, tese, para interpretar, isso aqui, para você, minha irmã, meu irmão, vocês irão se encontrar no inferno, sem dúvida alguma, disse São Paulo, não sou eu quem estou falando, ai de mim, ai de mim, mas aqui quem está falando, é o Espírito Santo, é a Bíblia Sagrada, é o apóstolo São Paulo, sem defender tese, mas ele diz, olha, veja aqui a evidência, do Espírito Santo, é caridade, essa palavra, é fácil dizer, que ela vem do grego, cari, que quer dizer amor, não é esmola, não, ele disse, eu posso dar meus bens, todos para os pobres, e não ter amor, não ter caridade, mas, a evidência do Espírito, é caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e ele afirma, categoricamente, com firmeza, com certeza absoluta, contra estas coisas, não há lei, taxativamente, contra estas coisas, não há lei, agora, por muito tempo, profeta de Deus, para esta era, como a ciência cristã, creu, absolutamente, que os brutos, do Espírito Santo, que eram, realmente, a evidência, de que a pessoa, tem o Espírito Santo, mas, Deus mostrou, Deus mostrou, para ele, uma profundidade, nisto aí, Paulo disse, que nós, conheceríamos, a altura, a largura, o comprimento, e a profundidade, e a profundidade, está aqui, Deus mostrou, para ele, que ainda, não são, propriamente, os frutos, do Espírito Santo, porque, tudo isso, o Espírito, religioso, pode produzir, também, e o Espírito Santo, nesta era, tem uma coisa, sempre, tem uma coisa, que Satanás, não pode imitar, ele pode, personificar, os dons, ele pode, fazer, tudo isso, mas, a evidência, cabal, do Espírito Santo, é fé, genuína, na mensagem, do dia, quem tinha, o Espírito Santo, no tempo de Lutero, é quem tinha, a fé, genuína, na sua mensagem, e deu, a sua vida, por ela, a mesma coisa, em cada era, da igreja, nós, prosseguiremos, se Deus quiser, esse assunto, é muito, importante, a evidência, a certeza, absoluta, de que, realmente, temos, o Espírito Santo, olha, Deus, vos abençoe, vos guarde, dentro, desta certeza, em nome, de Jesus Cristo, amém, Bom dia, com Jesus, amém? Amém! Vamos ficar de pé, pra gente começar, cantando aquele, As Águas São do Céu, Os Peixes São do Mar, vocês lembram? Vamos cantar, bem forte? De novo, comércio, as Águas São do Céu, os Peixes São do Mar e do Rio, as Águas São do Céu, as Águas São do Céu, e os Tonetas, e os Tonetas, foi Deus quem lá os colocou, o sol de dia a brilhar, a lua a noite iluminar, todas as ampliações, do nosso Deus, a natureza, a natureza, foi Deus quem a criou, e os Tonetas, foi Deus quem lá os colocou, o sol de dia a brilhar, a lua a noite iluminar, todas as ampliações, do nosso Deus, as Águas São do Céu, os Peixes são do Mar e do Rio, as Águas São do Céu, as Águas São do Céu, as Águas São do Céu, todas as ampliações, do nosso Deus, a natureza, foi Deus quem a criou, e os Tonetas, foi Deus quem lá os colocou, o sol de dia a brilhar, a lua a noite iluminar, todas as ampliações, do nosso Deus, agora vamos fazer a ação, a oração que vai começar, como o Paulo vai fazer, para a gente? Senhor meu Pai, Senhor meu Pai, muito obrigado Senhor, por mais um dia, Pai, estar aqui na Tua presença, Pai, estar aqui na Tua casa, Pai, abençoe o Senhor, os irmãos, Senhor, que vieram hoje, Pai, o dia, Senhor Jesus Cristo, abençoe também, os que não puderam vir, Senhor Jesus Cristo, por causa justa, Senhor Pai, nosso Jesus Cristo, nos damos um dia, na Tua presença, Pai, e guarde cada um, em nome santo, Senhor Jesus Cristo, Amém. Pode sentar, vamos cantar só mais uma vez? Bem forte agora, As árvores são do céu, os peixes são do mar e do rio, As árvores na terra, rinho aqui embaixo dela, Todas são criações do nosso Deus, As árvores na terra, Minha filha embaixo dela, Todas são criações do nosso Deus, A natureza foi Deus quem a criou, E os prometas foi Deus quem a luz colocou, O sol de dia, a brilhada, a lua, a noite iluminar, Todas são criações do nosso Deus, A natureza foi Deus quem a criou, E os planetas foi Deus quem a luz colocou, O sol de dia, a brilhada, a lua, a noite iluminar, Todas são criações do nosso Deus, Amém! Amém! Muito bom! Vamos cantar agora, Querido, Toque, 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 Quem que lembra dele? Lembra, Malidia? Vem cantar com a gente, então! A Malidia vai ajudar a gente, Ela vai cantar, E a gente não esqueça, tá? Do toque, toque, Como é que a gente bate na porta? Todo mundo? Toque, toque, toque! Bem forte, tá bom? Toque, 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 Alguém bateu na porta, Toque, 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 Alguém bateu na porta, É o mal, Querendo o lancinho, Não, 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 Você não pode entrar, Mais forte, Toque, 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 Alguém bateu na porta, Toque, 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 Alguém bateu na porta, É o mal, Querendo o lancinho, Não, 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 Você não pode entrar, Toque, 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 Alguém bateu na porta, Toque, 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 Alguém bateu na porta, É o Jesus, Querendo a casa toda, Sim, 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 Jesus, eu deixo entrar, Toque, 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 Alguém bateu na porta, Toque, 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 Alguém bateu na porta, É o Jesus, Querendo a casa toda, Sim, 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 Jesus, eu deixo entrar, Toque, 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 Alguém bateu na porta, Toque, 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 Alguém bateu na porta, É o mal, Querendo o lancinho, Não, 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 Você não pode entrar, Toque, 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 Alguém bateu na porta, Toque, 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 Alguém bateu na porta, É o mal, Querendo o lancinho, Não, 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 Você não pode entrar, Toque, 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 Alguém bateu na porta, Toque, 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 Alguém bateu na porta, É o Jesus, Querendo a casa toda, Sim, 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 Jesus, eu deixo entrar, Toque, 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 Alguém bateu na porta, Toque, 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 Alguém bateu na porta, É o Jesus, Querendo a casa toda, Sim, 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 Jesus, eu deixo entrar, Sim, 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 Jesus, eu deixo entrar, Amém. Agora vamos adorar a Deus com as mãos do Céu, Você vai manter a carta aqui pra nós? Então vem. Eu louvo a Cristo, Eu louvo a Cristo, Ele é meu guia, Meu amigo e bom pastor, Eu louvo a Cristo, Eu louvo a Cristo, Ele me ama, Me aceita como sou, Eu louvo a Cristo, Eu louvo a Cristo, Ele é meu guia, Meu amigo e bom pastor, Eu louvo a Cristo, Eu louvo a Cristo, Ele me ama, A minha seita como sou, Quem aprendeu já esse hino? Já aprendeu? Olha, todo mundo já aprendeu esse hino, Vamos cantar então com as crianças? Todo mundo canta bem forte, tá bom? Vamos lá? Eu louvo a Cristo, Eu louvo a Cristo, Ele é meu guia, Meu amigo e bom pastor, Eu louvo a Cristo, Eu louvo a Cristo, Ele me ama, Me aceita como sou, Eu louvo a Cristo, Eu louvo a Cristo, Ele é meu guia, Meu amigo e bom pastor, Eu louvo a Cristo, Eu louvo a Cristo, Ele me ama, Me aceita como sou, Eu louvo a Cristo, Eu louvo a Cristo, Eu louvo a Cristo, Ele é meu guia, Meu amigo e bom pastor, Eu louvo a Cristo, Eu louvo a Cristo, Ele me ama, Me aceita como sou, Amém, Muito obrigada, Vamos dizer Deus abençoe a irmã Rebeca, Bem forte, Deus abençoe, Amém, Vamos cantar agora aquele hino, Deus reza os peixinhos, Quem que lembra? Todo mundo lembra? Então vem aqui, Davi, Cantar pra gente, Vamos ficar de pé, Pra gente fazer os gestos? Ó, Põe as mãozinhas pra frente, As duas, Isso, Põe pra frente, Os peixinhos, Vamos fazer os peixinhos? No mar, no rio, Deus reza os peixinhos, Na hora que falar no fundo, O que que a gente faz, ó? Vai bem lá no fundo, Tá bom? Combinado? Vamos lá, Lá. Deus fez os peixinhos Para nadar, Deus fez os peixinhos Para o mar, Como o pincão, A volta é o fundo voo, Veja como o pincão, Na televisão, De novo, De novo, Deus fez os peixinhos Para nadar, Deus fez os peixinhos Para o mar, Como o pincão, Na água, A volta é o fundo voo, Veja como o pincão, Que cuidar deles é santo, Um é bem quadrinho, O outro é porto chão, Um é bem pequeno, O outro é grandalhão, Como o pincão, Na água, Até o fundo voo, Veja como o pincão, Vem cuidar deles é santo, Gostam de mim, Ao caso, E caia de pão, Fogem, E cheio do mundo, Do seu tuborom, Como o brincão, Na água, Até o fundo voo, Veja como o brincão, Vem cuidar deles é santo, Com o pão, A gente trocou, Primeiro começa com o gostão de migalhas, E depois é bem magrinho, né? Vamos cantar de novo agora, certo? No começo? Deus fez os peixinhos Para nadar, Deus fez os peixinhos Para o rio e o mar, Como o brincão, Na água, Até o fundo voo, Veja como o brincão, Vem cuidar deles é santo, Gostam de mim, O caso, E caia de pão, Fogem, E cheio do mundo, Do seu tubarão, Como o brincão, Na água, Até o fundo voo, Veja como o brincão, Vem cuidar deles é santo, Um é bem maquinho, O outro é pão do chão, Um é bem maquinho, O outro é plantarão, Como o brincão, Na água, Até o fundo voo, Veja como o brincão, Vem cuidar deles é santo, Com o pão, Abre! Muito obrigada, pode sentar, que agora a gente vai passar por mão Henrique. Bom dia com Jesus, Amém? Amém! Amém! Graças a Deus, Por estarmos aqui esta manhã, Juntos, Reunidos, Com o intuito de louvar e adorar a Deus, Muito bem. Bom, Então nós vamos continuar falando sobre Os frutos da carne, Nós falamos domingo passado, Não foi isso? Foi os frutos da carne, Quem lembra da árvore que nós vimos aqui? Ah, Muitas crianças, Né? Então hoje nós vamos falar também sobre os frutos do Espírito, Né? Frutos do Espírito Santo de Deus, Muito bem, Então, Domingo passado nós vimos também Que algumas árvores dão frutos, Não é mesmo? Dão frutos, Né? E qual o nome da árvore que dá bananas? Quem lembra? Bananeiras! Bananeiras, Muito bem, E as maçãs? Qual o nome da árvore que dá? Maçanzeira! Maçanzeira? Maçanzeira! Maçanzeira! E a melancia? De novo, É? É? Melan? Melanciaira! Muito bem, Então nós vimos que algumas árvores dão frutos conforme a sua natureza, Não é mesmo? Será que uma macieira dá bananas? Não! Não, Claro que não, Então muito bem, Então nós aprendemos isso aí também, Né? Bom, Então vamos ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus? Para nós continuarmos, Oi? Sim, Gálatas 5, Nós vamos ler a Bíblia, né? No livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17 e 22, tá bom? Quem trouxe Bíblia, diz amém? Amém! Muitas crianças trouxeram Bíblia, né? Quem não trouxe, lê com um coleguinha do lado. É o livro de Gálatas, é aqui atrás, né? Bem aqui no finalzinho da Bíblia. Depois de Coríntios, Aí vocês vão passando, vocês vão achar ele, ó. Gálatas 5, aí achou. Quem achou, diz amém. Amém! Amém! Vamos ler todos juntos, então? Mas eu quero que todo mundo leia, viu? Quando eu falo para todo mundo ler, nós vamos ler juntos? Vamos ler todos juntos, tá bom? Vamos lá, então? O 16, o 17 e o 22, tá bom? Vamos lá, então, ó. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Vamos o 22 juntos agora, bem forte, só uns três ou quatro estão lendo, hein? O 22, hein? Mas o fruto do espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém! Podem se assentar, então. Muito bem, então nós acabamos de ler aqui sobre os frutos do espírito, e não mais sobre os frutos da carne, não é mesmo? Quem lembra aqui os frutos da carne que nós estudamos no domingo passado? Alguns? Ah, alguns lembram, né? Quem poderia lembrar de um e falar? Lembra, irmã Noemi? Ah, irmã Emily aqui, tá bem? Inimigo. Inimigo? Inimizade, né? Inimizade, muito bem. Ira. Ira, que é raiva, né? Idolatria. Idolatria, também é uma coisa. Quem sabe o que é idolatria? Pode responder aqui para mim, das meninas. Sabe mesmo? Adorar uma imagem. Adorar uma imagem, adorar um santo, adorar um time de futebol, um carro, qualquer uma dessas coisas, né? Tem alguma outra? Homicídio. Homicídio também, né? O homicídio também é um fruto da carne. Mãe Daniela, sabe um? Sabe? Esqueceu, né? Mas tem um outro que é porfias. Quem lembra o que é porfias? O que é? Que fica discutindo, né? Uma discussão, né? Você fica discutindo com o outro, não dá o braço a torcer. Você lembra disso que a gente falou? Que não dá o braço a torcer, né? Ou seja, tem uma linha de pensamento e não muda aquilo por nada, mesmo estando errado, né? Muito bem. Bom, então nós vamos falar sobre agora os frutos do Espírito, né? Aqueles frutos que nós vimos domingo passado eram bonitos? O que vocês acham? Não, né? Olha que fruto feio, né? Um fruto que parece estar mofado, né? É um fruto grande, mas está mofado, né? Fruto muito estranho mesmo, não é coisa boa, não. Porque essa árvore ainda não tinha a vida de Deus nela, né? E a árvore que nós vimos domingo passado, ela era bonita ou era feia? O que você acha, irmã Daniela? Feia. Feia, né? Uma árvore feia, sem vida, seca, né? E tinha aqueles frutos ali também que eram feios, né? Porque lógico, se essa árvore é feia, um fruto vai ser feio também, né, irmã Rebeca? Muito bem. Então agora nós vamos ver os frutos do Espírito Santo de Deus. Pega ali, irmã Érica, a árvore dos frutos do Espírito Santo de Deus. E eu quero que vocês me ajudem, que nós acabamos de ler, né? Sobre os frutos. Olha ela lá atrás, lá, ó. É. Ela não é uma árvore... Vocês acham que ela é uma árvore feia, sim ou não? Não! Não é uma árvore feia, né? Aquela árvore feia, ela se transformou, né? Porque Jesus entrou com a vida nela, né? Não é mesmo, irmã Daniela? O que você acha? É uma árvore bonita? Pai do Papai Noel. Parece a árvore do Papai Noel, mas não é não, né? Não é não, irmã Lídia. É uma árvore de Natal. Só parece, né? Mas não é não, é uma árvore... É a nossa árvore fruto do Espírito hoje, né? Parece um pinheiro de Natal, né? Mas não é não. Então, o primeiro fruto que nós vamos ver aqui é a fé. Quem quer pegar o fruto aqui na frente? Vê, irmã Emily. A irmã Emily ficou da última vez e não conseguiu pegar, né? Então, vê aqui, irmã Emily. Ah, então vamos pegar um outro aqui, ó. Vamos pegar o amor, a caridade aqui na frente, ó. Ah, sim. Consegue pegar aí, irmã Emily? Consegue. Vamos ler todo mundo forte, bem forte, que tá escrito? Amor! De novo, bem forte? Amor! Quem sabe o que é o amor aqui? Quem sabe o que é o amor? Sabe, manda viva, hein, irmã Emily? É amor e carinho. Amor é carinho, né? Amor é caridade. Amor é fazer o bem ao próximo, será? Sim ou não? Amar a pessoa. Amar a pessoa, né? Isso aí é um fruto do Espírito, o amor, né? Amor é uma pessoa que seja... Amar uma pessoa que seja o seu amigo. Será que nós temos que amar somente os nossos amigos? O que vocês acham? Vamos pensando aí. Não pode bater, só ficar fazendo carinho no cabelo. Ah, isso mesmo. Se você bater, você não tá amando a pessoa, né? Você tem que fazer carinho, né? O carinho é uma expressão do amor, né? Muito bem. O que vocês acham? Devemos amar somente os nossos amigos? Sim ou não? Não! Se nós amarmos somente os nossos amigos, fica fácil, né? Aí não precisa ser crente pra amar só os amigos, né, irmã Daniela? Quer falar alguma coisa? Tem que amar a Deus. Aí, amar a Deus, amar os nossos amigos, os nossos irmãos. E, principalmente, o que é mais difícil é os nossos inimigos, hein? Já pensou? Pra amar um inimigo não é coisa fácil, né? Quer falar alguma coisa, Manalide? Manalide. Amar a Bíblia. Amar a Bíblia, ler a Bíblia, né? Então, esse é um fruto do amor. Esse é um fruto do Espírito Santo de Deus, tá bom? Vamos ver um outro aqui? Quem quer tirar mais uma fruta? Que não pegou. Ixi, agora, vem aqui, então, Manjuninha. Você não pegou da última vez, né? Cadê a bondade? Pode ser a bondade. Esse é um outro fruto do Espírito Santo de Deus. Olha lá, ó. Qual que é o nome ali? Vamos ler todo mundo bem forte? Bondade. Então, bondade. Quem quer falar um pouquinho sobre a bondade? Quer falar, irmão Davi? O que é ser bom, então, irmão Davi? Fala um pouquinho pra nós o que é ser bom. Bom é amar a Deus e orar. Ah, bondade é amar a Deus, bondade é orar. Quem mais pode dizer alguma coisa? É praticar más obras, será? Fazer coisas más? Não. Não, né? É fazer coisas... Boas. Fazer coisas boas, né? É isso que é bondade. Fazer coisas boas, fazer o bem, ser amável com as pessoas, ajudar o seu próximo, né? Ajudar aquele coleguinha, sem ter interesse nenhum, né? Porque se você receber alguma coisa por isso, você não está sendo bom, você está sendo pago, né? Então, essa é a bondade. Quem quer vir aqui? Vem cá, irmã Lídia. Irmã Lídia. Pega um fruto ali, irmã Lídia. É aquele ali, ó. Pega esse daqui grandão aqui, ó. Quem sabe ler esse daí? Eu não vou falar, não, hein? Quem consegue ler essa palavra onanão? Quem consegue? Longa... Vamos ler todo mundo junto, então? Longanimidade. É difícil, né? Longanimidade. Quem sabe o que significa? Ah, isso é difícil, né? Mas longanimidade é para... refere-se a pessoa que tem vida longa, né? Que tem vida longa. É quem tem a grandeza de ânimo, ou seja, é feliz também. Que aceita de modo firme e corajoso os problemas e adversidades a favor de outra pessoa, né? Você ajudar o seu próximo com o problema do seu amiguinho. Se compadecer, foi o que Jesus fez, né? Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas fraquezas. Ele se compadeceu dos nossos pecados, né? Das nossas fraquezas. Então, é você ver o seu amiguinho do lado com o problema e ajudar ele, né? Você se compadecer, orar por ele, pedir a Deus que ele possa passar por essa situação o mais rápido possível, né? Então, é se compadecer por uma pessoa. Muito bem. Vamos ver um outro aqui? Vem, irmã Rebeca. Irmã Rebeca. Irmã Rebeca, pega aqui um outro desses... Aqui, um outro aqui, irmã Rebeca, ó. Esse aí é pequenininho, esse aí todo mundo sabe. Mostra para as crianças. Vamos falar todo mundo junto, bem forte? Fé! Essa é a fé, né? O que é fé? Quem sabe o que é fé? Sabe, irmão Rodrigo? Deixa eu ver aqui. Quando você tem fé na palavra de Deus. Fé na palavra de Deus, né? Para nós crermos na palavra de Deus, é fé. O que mais é fé, irmã Yasmin? Fé é acreditar. Acreditar, né? Acreditar. E para acreditar que um cachorro existe, será que a gente precisa ter fé? Não. O cachorro não precisa ter fé. Você já não vê o cachorro com seus olhos, né? E para ouvir um... Ou ouvir um bezerro lá no pasto. Será que precisa de fé para saber que ele existe? Não. Você está vendo ele ou você ouviu o barulho dele, né? Mas para nós crermos em Deus, nós precisamos de fé, né? Não podemos ver, não podemos sentir com o nosso olfato ou ouvir sua voz, né? Literalmente. Mas, então, nós precisamos de fé em Deus, não é mesmo? Irmão Fernando quer falar. Ser fiel. Ser fiel também, né? Fé. Tem que ser fiel. É fiel. Fieldade. Eu nem sei se é assim, né? Mas fidelidade, né? Fieldade. Mas, e que fé genuína na palavra de Deus é a evidência do Espírito Santo de Deus, né? Quer falar, irmã Daniela? A fé em Deus. Fé em Deus, né? Muito bem. E sem fé é impossível? Sem fé é impossível? É possível agradar a Deus? O que vocês acham? Não é possível, né? Primeiramente, nós precisamos crer que Ele existe, né? Então, precisamos ter fé que é um fruto do Espírito. Quando nós temos Deus no nosso coração, nós temos fé em Sua palavra. Muito bem. Quem quer ser o próximo? Vem cá, irmão Rodrigo, então. Irmão Rodrigo. Vai tirando. Quais faltam aqui? Esse aqui já foi, né? Aqui, irmão Rodrigo. Cadê você? Esse aqui, ó. Esse de baixo. Vamos ler todos juntos bem e forte. Esse fruto é a? Paz. A paz. Quem quer falar sobre a paz? Quer falar, irmã Rebeca? O que é paz para você? Escovar o dente. Escovar o dente é paz? Olha, tem paz, né? Escovando os dentes, né? Dá paz para os outros, né, irmã Rebeca? Quando escova os dentes, né? Você dá paz para o seu amiguinho que está do lado, né? O que mais é paz? Paz é o quê? É uma calma interior, né? Uma calma interior, uma tranquilidade no seu coração. E nessa tranquilidade, será que alguém pode tirar do seu coração? Quando Deus põe uma paz no seu coração, será que alguém pode tirar? Sim ou não? Não, ninguém pode tirar, né? Porque foi Deus que colocou. É ter seus problemas resolvidos ou sobre o seu controle, né? Eu coloquei isso aqui. É estar principalmente de bem com Deus. Quem aqui está de bem com Deus? Ah, que maravilha, né? É bom estar em paz com Deus, né? Esse é um outro fruto do Espírito. Quem quer vir mais tirar? Mais um? Vem, irmã Joana. Aqui, irmã Joana. Pronto. Falta só, mas... Consegue, irmã Joana, pegar esse último aqui em cima? É só com a ajuda, né? Conseguiu. Vamos ler todos juntos? Quem consegue ler? É o... É o gozo. Qual é o significado do gozo? É uma A? A Lê? Ipia. Alegria, né? Quem aqui é alegre e feliz? Levanta a mão. Graças a Deus, né? É uma alegria, é um gozo, então, né? É uma expressão de prazer ou satisfação. É estar contente quando você brinca, quando você passeia. Então, você está ali com aquela alegria no seu coração, né? Estar contente e satisfeito com a porção que Deus te deu. Estar satisfeito com a porção que cabe a você, né? Isso também é alegria, né? Tantas pessoas buscando tantas e tantas coisas e não tem alegria no seu coração, né? Estão em busca da alegria, né? Dessa paz, desse gozo aqui. Muito bem. Tem mais algum ainda? Não tem mais nenhum, né? Existe na Bíblia, lá em Gálatas, conforme nós lemos, outros frutos do Espírito Santo de Deus também, viu? Não são só esses que nós trouxemos, mas tem a temperança, tem outros lá também, mas por causa do tempo não dá para nós falarmos de todos, tá bom? Então, esses frutos nós devemos buscar eles? Sim ou não? Se Deus está em nós, nós damos esses frutos aqui, ó. Nós não damos aqueles frutos feios lá, não, né? Inveja, idolatria, esses porfias discutindo com outros, né? Porque nós somos árvores de Jesus, né? E quando Jesus entra em nosso coração, olha como é que nós ficamos bonitos lá, ó. Ficamos cheios de vida, ficamos cheios de flores e de bons frutos. Então, nós devemos pedir a cada dia que Deus nos encha com o Seu Espírito Santo para que nós possamos dar esses bons frutos por onde nós andarmos, né? Então, fica essa escolinha para nós, né? Sabermos que nós temos que ser bondosos, amorosos, termos fé, sermos cheios de paz em nosso coração, alegria. Isso vai vir automaticamente quando nós nos enchermos de Deus. Amém? Amém? Amém! Amém! Muito bem, então. O irmão Paulo vem, pode vir aqui, irmão Paulo. O irmão Paulo vai... Ele está passando agora para os jovens, né? Já está um menino grande, forte, né? E ele vai se despedir aqui de vocês, tá bom? Porque ele considera muito vocês todos. Bom dia, eu criei os dois irmãos. Amém! Eu vim aqui hoje fazer uma coisa que era para eu ter feito já há um tempinho, que é me despedir aqui de vocês. Queria agradecer a todos os professores que passaram por aqui, o irmão Roberto, o irmão Graciele, a irmã Aracema, o irmão Henrique, a irmã Érica. Agradecer que eu não vou mais estar aqui com vocês, eu vou passar já para os jovens, já. E vou dizer uma coisinha que Paulo disse. Paulo disse, sim, que combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu, no bom combate aqui, eu posso dizer assim que eu vim, eu citava versículos, eu fiz peças aqui. E aí, no bom combate, encerrei a carreira, que eu já, foi meu tempo já. Está encerrando já, irmão Paulo? Já. Está encerrando? É. Está só começando, né? É. Está partindo para outra fase, né? Sim, sim. Aí eu encerrei a carreira aqui na escolinha. Você não está pensando em ir embora, não, para o céu, não, né? Não, não. Espero que não vou, não. É que Paulo disse isso quando ele estava no fim do ministério dele, né? Sim, sim, sim. Mas está bom, é isso mesmo, né? É. Aí, encerrando aqui, vocês não vão mais ver meu rosto aqui na escolinha. É. É. É, só nos jovens. E guardei a fé que eu posso dizer que eu guardei todos os ensinamentos. Ensinamentos que eu aprendi, que eu já sabia. Eu aprendi aqui coisas sobre Jesus, histórias de Jesus, do profeta e vários outros profetas e outros homens que passaram aí pela Bíblia. Aprendeu bastante coisa? Aprendi bastante coisa, guardei bastante coisa também. E queria deixar um versículo aqui para vocês. Louvado seja Deus. E assim cada um de nós, né? Vamos crescendo e vamos passando de fase, né? E o irmão Paulo está aí nessa fase, né? Mas ele é muito agradecido. Pode ler, irmão. Eu já citei aqui para vocês uma vez. Marque, ó. Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isso é dever de todo homem. Pode dizer aqui para vocês. Vocês estão aqui. Aí vocês vão aprender cada vez mais e guardar os ensinamentos para quando vocês crescerem. vocês saberem um pouco mais sobre Deus e passar isso para a vida inteira. Só isso que eu queria dizer mesmo. Amém. Vamos dizer ali, Deus abençoe? Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Paulo. Obrigado, irmão Paulo, pela consideração, né? Você foi um rapaz aqui, uma criança que nos ajudou muito, né? Vai continuar nos ajudando agora nos jovens aí na causa de Deus. Muito bem. Vamos ficar de pé? Vamos falar sobre... Vai ter um ensaio, então. Quem puder ficar, das crianças, fica aqui depois da escola dominical, que nós vamos ensaiar um hino bem bonito, tá bom? Quem aqui sabe cantar bem bonito e bem forte? Ah, então esses não podem faltar, viu? Quem quer cantar bem bonito e bem forte não pode faltar. Fica aí, vai demorar uns 30 minutos, talvez, para nós ensaiarmos um hino bem bonito, tá bom? Então, vamos fechar nossos olhos, inclinar nossas cabeças e vamos orar. Mão Paulo para despedir. Senhor meu Deus, obrigado, ó Pai. Mais um dia, ó Pai, aqui na tua presença, Senhor. Ó Pai, eu te peço, Senhor, que fique, ó Pai, com essas crianças, ó Pai, em toda a vida dela, ó Pai. Os pais também dessas crianças, ó Pai. Cada um dos irmãos, ó Pai. Guarde a cada um, ó Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, obrigado, ó Pai, por este momento que estamos aqui, ó Pai. Agora o curto de agora, ó Pai, de manhã, Senhor, é a noite, ó Pai. Fique conosco mais este dia, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e agradeço, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém. Então, quem não tomou seu café, pode ali atrás tomar, tá bom? Deus os abençoe. Obrigado, viu?